Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez eu trouxe-vos o vídeo que eu vos prometi no Snapchat para quem não me acompanha no Snapchat é a Marisa Ferreira e então eu aí há uns dias eu tive uma conversa muito séria com vocês no Snapchat e eu pedi-vos para vocês mandarem perguntas acerca desse assunto, se calhar há muita gente que ainda não se está a perceber do que é que está a acontecer porque não me acompanha nas redes sociais mas para quem me acompanha principalmente no Snapchat porque é onde eu tenho os meus devaneios então eu lá contei-vos tudo e pronto, aquilo que aconteceu basicamente é eu, vocês sabem que eu vivia aqui em Inglaterra com o Mário mas entretanto o Mário voltou para Portugal e pronto, eu agora a partir deste momento estou a viver sozinha o que não é mal de todo, por exemplo, eu agora posso gravar aqui eu tipo, não tenho ninguém cá em casa em que eu tenha que ter cuidado porque às vezes o Mário não queria aparecer e depois ele também acabava por me limitar um pouco porque eu gravava sempre no outro quarto porque não o queria incomodar, mas eu também precisava estar num sítio fechado para te falar à vontade e pronto, porque eu digo muitas baboseiras a sério, quando eu gravo os meus vídeos eu digo muitas baboseiras e então eu gosto de estar sozinha porque senão eu começo a ficar nervosa e depois não sai nada e então pronto, agora não tenho aqui ninguém para me ouvir eu posso dizer as baboseiras todas que quiser e estou mais descontraída, estou mais relaxada e pronto, agora posso filmar assim em mais sítios da casa às horas que eu quiser porque... estou sozinha em casa bom, então eu pedi-vos realmente para vocês me enviarem algumas perguntinhas e eu vou então ler aqui algumas coisas que vocês me enviaram e vou responder a essas mesmas perguntas, ok? então eu vou começar aqui por uma mensagem que eu recebi na minha página do Facebook quem me mandou esta mensagem foi a Daniela Fonseca e ela disse assim Olá Marisa, acompanho-te há já algum tempo e vi agora o teu snap não sou muito de falar com pessoas que não conheço pessoalmente mas já faço parte do meu dia-a-dia ou seja, praticamente já te conheço não imaginas como te admiro e admiro acima de tudo a forma como enfrentas as situações gostava de ter um pouquinho da tua coragem desejo-te tudo de bom obrigada minha linda, tipo a sério eu recebi muitas mensagens deste género pessoas que muitas delas nunca me enviaram nenhuma mensagem só que acharam que este momento era o momento ideal para me darem uma força e a sério, tipo isto este tipo de mensagem vocês não têm noção do impacto que isto teve para mim e pá, a sério significou mesmo muito e é mesmo muito importante porque mesmo quando às vezes nós pensamos que podemos estar sozinhos nós nunca vamos estar sozinhos nunca por exemplo, outra mensagem que eu recebi da Tati Marques ela disse Marisa, muita coragem e se precisares de alguma coisa estamos longe mas não tão longe como Portugal por isso estás à vontade tipo, a sério estas mensagens vocês não têm noção isto significa mesmo muito para mim a Cristina Lima também me disse que eu vou conseguir ultrapassar isto como já ultrapassei muita coisa pois sou uma mulher de armas e é pá, a sério tipo, eu tenho que ser é mesmo isso tipo, eu tenho que ser Judith Alves ela disse Olá vi o teu snap só te tenho a dizer para teres muita força e agora mais do que nunca foca-te em algo que realmente gostes muitos parabéns pelos teus vídeos e pela coragem que eu já estou há antes para começar e nunca tenho coragem e qualquer coisa que percebes não nos conhecemos mas eu também estou cá em Inglaterra em Born's Mouth às vezes desabafar com desconhecidos é melhor e cuidado a expor-te muito ninguém precisa de saber tudo sobre esses assuntos continua linda e maravilhosa beijinhos obrigado a Judith eu já respondi a elas e é pá, a sério tipo, é este mesmo coração sinceramente este mesmo coração tenho aqui também uma mensagem também vale a pena ser lida é da Ana Catarina Germania ela disse assim Olá, só para deixar um beijinho e dizer que adoro os teus vídeos são genuindos e nota-se que o que fazes que o fazes porque gostas e não a pensar apenas em números aproveito para partilhar que o vídeo da alimentação foi aquele lá noninho que eu precisava para iniciar a minha viagem para uma alimentação melhor continuo com um excelente trabalho e irei continuar deste lado a assistir a pá, a sério meu como é que é possível me assistirem tão fofas a sério a Ana Félix que ela também é uma querida ela disse assim bom dia minha linda que tenhas um bom fim de semana eu vi os teus snaps eu sei que não é fácil não te preocupes não te iria julgar quando puderes passa no teu face pessoal por deixar-te lá a mensagem beijinho oh pá, a sério tenho aqui também outro comentário muito querido da Petina Carvalho ela disse assim apesar de não te conhecer pessoalmente vejo o teu canal e juro que me sinto triste por ti mas tenha certeza que vais ultrapassar opa, e é assim eu tenho que ultrapassar tipo, eu não posso prender a pensamentos negativos nem posso ficar triste por tudo o que me acontece na vida porque a vida é feita de provações nós vamos ter tantas pedras no caminho se nós nos deixarmos abater por cada pedra que a gente encontra no caminho então nós nunca vamos conseguir dar um passo em frente porque é mesmo assim se vocês caírem no meio da rua vocês vão se levantar ou vocês vão ficar no chão tipo, é a vossa decisão estão a ver? pronto a linda também do Diário Feminino que eu adoro ela disse força marisa vive um dia de cada vez luta sempre pelos teus sonhos beijinhos flowers and lipsticks ela disse assim muita força é só mais uma pedra no caminho exatamente como eu estava a dizer com esta mudança vais continuar no ok e na cidade onde estás? sim porque é assim eu vim para eu vim atrás de um sonho é assim eu ao início sempre disse que eu não queria sair de Portugal de maneira nenhuma e o Mário fez com que eu viesse para a Inglaterra ele veio primeiro e eu tive a decisão claro ou ficaria em Portugal e a nossa relação terminava ou eu viria para a Inglaterra com ele porque ele dizia que quer eu viesse ou não ele viria para a Inglaterra de qualquer forma e eu tomei a decisão de vir para a Inglaterra e vocês não têm noção do esforço que foi para mim principalmente emocional o esforço emocional que foi para mim deixar tudo deixar a minha zona de conforto deixar a minha família que eu sempre fui super agarrada à minha família e abandonar tudo tudo, tudo, tudo para vir para aqui só com duas malas é o que a minha irmã costuma dizer eu fiz duas malas de roupa comprei um bilhete de avião sem regresso e vim para aqui e sim, eu vou continuar cá porque agora depois de eu ter dado esse passo eu não vou voltar depois de eu ter conquistado tudo o que eu tenho hoje tipo, eu não vou voltar para trás eu não vou desistir porque eu exigi muito de mim e eu passei por imensas provações e eu lutei imenso eu tipo, eu desde que aterrei aqui que eu luto todos os dias e se eu estou aqui firme e irta é muito graças a mim e então não, eu não vou voltar porque é que eu haveria de voltar em relação a estar na cidade onde estou sim, eu tenho aqui a minha casa já tenho aqui os meus amigos criei amizades aqui dou-me com pessoas daqui não vejo nenhuma maneira nenhum motivo de sair daqui portanto a Ana Cecília Duarte ela mandou-me esta mensagem e é sério tipo foi-me uma mensagem wow ela disse assim nunca utilizei o Snapchat mas acabei de me instalar consegui a dor a tua assim daquelas fiéis olha obrigada a sério tipo eu só de ler isto eu fiquei logo wow tipo como é que é possível e então ela disse assim fiquei preocupada contigo pelos comentários já tenho uma ideia do que se trata força muita força para ti és uma guerreira e não vais baixar os braços mas sim lutar pelos teus sonhos confesso o seguinte hoje o meu dia estava a ser péssimo estava a deixar a depressão tomar conta de mim e ainda não tinha saído de casa ao perceber a tua coragem pensei mas que porra faço eu aqui a deprimir a tua atitude fez-me perceber de que nada me serve estar neste estado só me resta ir à luta e combater esta doença afinal de contas tu também estás a travar a tua batalha diferente é certo mas não desistes obrigada pelo teu testemunho um grande beijinho eu própria já tive as minhas depressões eu própria sofro de ansiedade e eu com a minha experiência de vida eu tive que aprender a lidar com isso e a viver com isso ou sobreviver com isso umas pessoas conseguem mais facilmente outras pessoas não tanto mas é isso nós temos que lutar por nós nós temos que ser felizes a vida é muito curta a sério tipo eu agora cada vez que faço anos eu começo a ter tipo ainda mais essa perceção a vida é mesmo muito curta e nós não podemos tipo dar-nos ao luxo entre aspas de parar para ficar a deprimir para ficar a chorar para ficar sentada no sofá o dia inteiro na cama o dia inteiro tipo não acordem a vida continua ela não vai esperar por vocês agora vocês imaginem vocês querem ser que tipo de pessoa vocês querem ser aquela pessoa que acontece uma coisa má e vocês ficam tristes e fecham-se no quarto deitam-se na vossa cama e ficam na vossa cama durante um ano imaginem as coisas boas que vocês poderiam ter feito nesse ano a quantidade de pessoas que vocês poderiam ter conhecido as viagens que vocês poderiam ter feito todas as experiências todos os momentos todas as fotografias memórias tudo tipo a sério vamos acordar para a vida ok por isso Ana Cecília Duarte tu olha a sério tipo sempre quiseres falar fala comigo porque eu a sério eu encontrei uma forma de me ajudar a mim a ajudar os outros portanto se eu conseguir fazer alguém feliz isso vai me fazer feliz portanto olha fica a dica a Andrea Freitas disse muita força Marisa és uma mulher de armas tens algum receio específico quanto ao futuro também equacionaste voltar para Portugal ou nunca foi colocado em questão depois vejo o vídeo e deixo outro comentário de força obrigada Andrea é assim a primeira pergunta se eu tenho algum receio específico quanto ao futuro não eu não tenho receios porque é assim eu estou numa fase da minha vida em que é assim eu quando olho para a minha idade eu não sinto a idade que tenho eu sinto-me mais nova do que a idade que tenho e uma coisa é certa eu disse vim morar para Inglaterra eu cresci imenso eu agora percebo e olho para trás que quando eu estava em Portugal eu era uma criança eu tipo não me desenrascava sozinha quando precisava de marcar uma consulta do médico era a minha mãe que fazia quando tinha algum problema era a minha mãe que resolvia e aqui eu não tenho ninguém para me fazer nada disso eu tenho que fazer tudo por mim eu tenho que ir atrás eu tenho que me informar eu tenho que falar com pessoas e eu tenho que resolver tudo é sério eu cresci imenso e eu estou numa altura da vida em que eu acho que eu sou perfeitamente capaz de fazer por mim e é assim eu agora tenho a minha oportunidade em que eu estou cá sozinha e eu vou lutar por mim e então eu não acho que se eu acho que vou conseguir porque é que eu não vou conseguir eu não vou estar com esses pensamentos negativos ah e se acontece isto e se eu não arranjo trabalho e se eu perco o meu trabalho e se eu não consigo fazer qualquer coisa eu tenho que conseguir porque se eu não conseguir ninguém vai fazê-lo por mim portanto tipo não há opção estão a ver ela também perguntou também equacionaste voltar para Portugal ou nunca foi colocada em questão nunca jamais isso não é uma opção para mim eu digo isto muito convictamente porque vocês lembram-se em novembro passado que eu e o Mário mais um outro amigo nosso estávamos a viver em casa de outra pessoa e essa pessoa expulsou-nos ao meio da noite e nós não tínhamos nada connosco nem dinheiro para um hotel a gente tinha tipo simplesmente íamos voltar a casa e a fechadura estava trocada e tivemos que desculpem a linguagem mas nós tivemos que nos desemerdar e mesmo nessa altura já tanto o Mário como o outro amigo que estava connosco ele disse é pá temos que comprar um bilhete de avião temos que voltar tipo o que é que a gente vai fazer tipo está tudo perdido não há voltada não há esperança e eu aí sempre disse tipo eu recuso-me a voltar eu não vou voltar e tipo eu fui tão convicta naquilo que eu disse que tipo eu acho que eu disse aquilo com tanta convicção que eu tipo eu mandei essa energia para o universo e o universo conspirou a meu favor e eu no dia a seguir eu já tinha esta casa e tipo é impossível aqui é quase impossível encontrar a casa de um dia para o outro de uma noite para amanhã a seguir é quase impossível tipo normalmente a gente tem que esperar mais ou menos um mês eu consegui tipo vocês estão a perceber a grandiosidade disso é está muito naquilo que nós temos no nosso coração e eu sempre disse eu não vou voltar para Portugal custa o custar eu tipo depois de ter dado o passo de ter vindo para cá eu não vou voltar para trás isso não é uma opção ponto final por isso eu digo no dia em que eu voltar para Portugal se eu voltar para Portugal é porque eu quero voltar para Portugal não é porque outras pessoas ditam assim ou porque outras pessoas dizem ou porque outras pessoas fazem com que eu vá façam com que eu vá nesse caminho tipo não se eu voltar para Portugal é porque eu tomei a decisão de voltar para Portugal e isso é muito importante também para vocês vocês tipo têm que tomar as rédeas da vossa vida tipo vocês é que mandam em vocês vocês tipo não se deixem influenciar por fatores externos isso é muito importante a Daniela Lopes também disse Olá Marisa desejo-te muita força e muita sorte neste momento que as boas energias fiquem contigo um beijo e um abraço apertado cheio de força para te dar obrigada Daniela um excelente beijinho para ti a sério e para todas vocês a sério eu ao ler isto eu não estava à espera de tantas mensagens eu juro a Anabella Silva disse ó querida desejo-te sorte e muita força para enfrentares tudo não estás sozinha tens aqui muitas pessoas que gostam de ti a sério eu nem tinha noção da quantidade de pessoas que me iriam deixar mensagens eu estou a ler só algumas tipo vocês encheram o coração eu tipo porquê que eu ia estar triste eu tenho tanta gente que torce por mim que gosta de mim porquê que eu ia estar triste a Catarina Vares ela também diz acho que poderias fazer o direto e respondias às perguntinhas que iam surgindo porque eu na altura no Snapchat eu disse eu não sei se vou gravar um vídeo a responder às vossas perguntas ou se gravo um direto só que é assim eu ainda não sei como é que se faz o direto eu vou tentar descobrir e depois eu irei fazer um direto a falar disto ou de outra coisa qualquer é o que vocês quiserem mas pronto agora é mais fácil para mim é mais confortável para mim estar tipo a gravar e depois conseguir editar não vai eu dizer alguma baboseira mas pronto André Pereira disse foi se calhar aquela coisa que eu pensei logo foi quando o Mário se foi embora e eu acompanhei o tipo o voo dele o soco até eu até consegui ver que o voo dele ia atrasado e tudo mas quando pronto quando eu descobri que o voo foi já foi e eu pensei que é para mim o voo tipo eu estou sozinha neste país eu tipo eu não tenho amigos muito próximos eu não tenho qualquer família aqui eu estou sozinha aqui e eu confesso eu não vos posso mentir eu senti-me um pouco assustada e intimida um pouco mas foi só esse momento logo ao início e depois passou portanto depois a Tati Marques também disse força Marisa e qualquer coisa também estou aqui na ilha como tu dizes e opa é sério eu recebi imensas mensagens e eu agora vou ver aqui algumas mensagens do Snapchat bom eu fiz aqui um corte no vídeo porque eu fui ver as minhas mensagens que eu tinha no WhatsApp porque no WhatsApp não no Snapchat porque eu gravei com a câmera e então o vídeo ainda estava na câmera onde eu estou a gravar e então eu tive que cortar para ver e pronto e então vá eu tenho aqui duas pessoas muito queridas para mim que me deixaram duas perguntinhas e uma delas é a Marisa para quem não conhece é a Marisa's Diary e ela perguntou-me ela viu-me o Snapchat e ela perguntou-me se nós tínhamos terminado o namoro e também a Matilde Moreira também é uma querida um grande beijo para vocês as duas tipo eu adoro-vos de paixão e a Matilde ela escreveu assim um texto e ela basicamente ela disse que ficou triste quando soube e ela disse assim olha querida Marisa fiquei triste porque vos tenho tanto a ti como ao Mário em grande estima um conselho de quem já viveu muito não esponhas a tua vida privada na internet e guarda o melhor para ti sempre mas isto é só uma triguinha a falar que só está bem a ver os outros felizes e bem opa a sério eu recebi algumas mensagens de pessoas a ver tipo a dizer tipo estás a perguntar estás a pedir perguntas mas tipo tenho que cuidar não esponhas demais e opa a sério é claro que eu tenho sempre que cuidar em relação a isso até porque eu não estou a falar só de mim também estou a falar do Mário e então é claro que é claro que eu não iria fazer o direct portanto assim eu posso editar o vídeo e então ela disse também que sinceramente espero que vocês os dois voltem a ficar juntos mas é só o meu lado romântico a falar stay strong beijinho para ti e um abraço para o Mário é assim é o que muita gente está a perguntar e eu recebi imensas perguntas nesse sentido é então e o que é que acontece agora tipo ele voltou para Portugal mas tipo ele voltou para sempre ele vai voltar vocês terminaram o namoro tipo vocês continuam juntos como é que é bom é assim a única coisa que eu posso dizer neste momento é que opá não vou entrar em detalhes do porquê que o Mário voltou para Portugal a única coisa é que é assim são factos ele voltou para Portugal eu neste momento estou a viver sozinha nós terminamos a nossa relação não nós continuamos a dar super bem e quando ele vai voltar eu não sei ele tenciona voltar como é óbvio portanto vai lá ficar uma temporada não sei por quanto tempo nem eu nem ele sabe portanto está tudo em aberto e é uma pergunta realmente que eu não vos consigo responder porque nem eu nem o Mário sabemos e este vídeo já está a ficar gigante mas eu acho que eu falei aqui em todos os pontos necessários e eu tipo respondi e principalmente aquelas meninas que me deixaram a mensagem de apoio que eu acho que isso para mim é que fez todo o sentido e isso é que tipo é mesmo mais importante e é sério fiquei mesmo muito contente com isso tudo e é isso meus amores se vocês tiverem mais perguntas deixem aqui em baixo nos comentários que se proporcionar eu posso fazer outro vídeo ou mesmo até falar em vlogs coisas do genre e é isso se vocês tiverem então também sugestões de vídeos deixem-me aqui em baixo nos comentários eu estou muito curiosa porque eu agora como tenho mais liberdade nesse sentido eu estou curiosa para saber aquilo que vocês gostavam de ver e é isso deixem-me então aqui não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo subscrevam o canal e passem nas minhas redes sociais adicionem-me no WhatsApp e eu adoro com o WhatsApp adicionem-me no Snapchat porque vocês sabem agora tiveram a prova viva disso tipo tudo se passa no Snapchat eu às vezes posso ficar assim um dia sem dizer nada mas no dia a seguir eu já falo demais e então é isso meus amores um grande beijão obrigada do fundo do meu coração por tudo a sério tipo vocês são os melhores seguidores do mundo a sério um grande beijo para vocês e vejo-vos no próximo vídeo tchau tchau